Olha, Mustafa, me deixa embora! O que você quer? É o seu marido? Tá vendo essa arma aqui? Essa arma é pra ele. Eu vou matar o Queirin. Você não faria isso. É por isso que você tá com medo? Porque eu vou matar o seu maridinho? Olha aqui, eu não tenho medo de nada. É ridículo o que você tá fazendo. Você tá com ele só pra me castigar, não é? Quer me castigar porque eu deixei você? Porque eu me vendi pros Yasharan, não é isso? Fala! Anda! Alô, oi, boa tarde. Eu quero deixar um recado pro Queirin. Pede pra ele ligar pro Mustafa quando voltar. Tá, tudo bem. Eu espero, obrigado. Alô? A Fátima Gu tá aqui comigo, seu otário. Ela tá aonde? O lugar dela, que é do meu lado. Do que tá falando? Cadê a Fátima Gu? Ela tá aqui na minha casa. Ela tá aqui comigo. Me diz onde você está. Ah, eu vou te dar o endereço. Anota aí. Fala logo. Se você tiver coragem, você vem aqui sozinho. Rua Sumbum, número 9. Vai vir até aqui. E se for homem de verdade, você vai tirar Fátima Gu de mim. Queirin, não. Ele vai matar você. Eu vou matar o Queirin. Eu vou matar ele. Vai ser agora. Mustafa! Sai daqui. Queirin, não. Ele vai te matar. Mustafa, não. Agora você vai morrer, Queirin. Larga a arma. Me solta. Queirin, não. Sai de cima de mim. Me solta. Não toca nela. Queirin, não. Não toca nela, Mustafa. Atira logo. Atira logo ou você não é homem pra isso. Queirin, não. Atira logo, Queirin. Pode atirar porque eu não tenho mais nada a perder. Você tirou a minha honra, você tirou a minha vida, então atira logo. Queirin, presta atenção. É isso que eles queriam. Te dá a arma. É melhor você atirar em mim. Porque se eu pegar essa arma, eu vou matar você. Puxa o gatilho e acaba logo com isso. Se você me ama, não faça isso. Eu amo tanto você. Eu amo tanto você. Mustafá, para! Não, Mustafá! Para, Mustafá! Nós não somos seus inimigos, você que é! Todo mundo fez sua escolha! Você não escolheu nada. Eu fiz você escolher isso. Olha que acabou, Mustafá! Entenda isso! Essa história devia ter acabado para você também! Por favor, fica longe da gente! Acabou! 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 Vamos!